Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! É, tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Olha aí o autofão! Olha aí que acho que é grande! Olha aí que acho que é grande! Olha aí! Olha aí! É pra mim? Não, não é pra si, é pra aquele maluco vai acontecer? Olha! Olha o meu ouvido! Olha, trocas a patinha! Eu vou te ligar! Patinha! Ah, sei tudo! O senhor sabe tudo! Olha os detalhes!